O que é que você ganhou um exclusivão? Esse aqui é 3600 Pelo que eu lembro, é o nosso antigo, é 3600 Ah, o vídeo está... 3600 eita estava vindo o outro o outro vai sair aqui também tem que ser novo o outro vai sair daqui olha, olha, olha sair daqui tem que sair daqui eita não está chegando vem, está chegando está chegando o outro vai sair na hora não, não é o Redmond tem que sair daqui tem que sair daqui tem que sair daqui não acho que não tem um segredo sabe o outro nessa mobilidade? em que os dois vamos lá é o próximo